Fala meu povo bonito, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom pessoal trazendo aqui pro canal mais um videozinho de react E hoje a gente vai reagir a mais um som do canal do MH, rap A gente vai reagir a um som que eu não conheço de uma obra que assim Eu não conheço muita coisa, o que eu conheço foi o que a gente reagiu aqui A gente reagiu até pouco tempo a um video também de Dragon Ball Então a gente vai trazer outro som de Dragon Ball do MH Que é Ultra Vegito, ou Vegito, não sei, não faço ideia Fit PTKzinho, PTKzinho, isso mesmo, Dragon Ball, produção Sidney Scasso e do canal do MH Tô bastante ansioso pra poder reagir, como eu já falei aqui no começo do video É uma obra que eu não conheço muita coisa, eu não assisti o anime Então o que eu conheço basicamente é o que a gente já reagiu aqui no canal E poucas coisas que eu vi esporadicamente na TV Então tô bastante ansioso pra poder conhecer mais um personagem aqui juntamente com vocês E pessoal, como de costume, aqui no começo do video eu peço pra vocês deixarem o like aqui embaixo Então não divulga Então se vocês puderem ajudar na divulgação e com qualquer fontia Saiba que eu vou agradecer de coração mesmo Então sem mais enrolações, bora chamar a vinhetinha e ver de qual é que é isso aqui Let's bora, meu povo Play, só vamo MHzinho e PTKzinho Massa vibe Ah, é a fusão do Goku e do Vegeta Caralho Apreu Caralho Caralho Tô tá, né Tá porra, mano Vixe é bruto, hein Vixe é bruto, né Nossa Malu que é bravo, hein Que foda, mano Que foda, mano Eita prola Eita prola Então tá, né Caralho Caralho O Vedito O Vedito, ele meio que pega a personalidade mais do Vedita Mais o Vedita no controle, digamos assim Eu acho que tem um outro também que a gente reagiu no canal só no mesmo Que eu acho que era Gogeta, né Seria mais o Goku no controle, entre aspas Seria mais ou menos isso É, é o Vedito ali, falou É o Vedito ali, falou Ai, tá, tá, preu Só é só Nossa, mano É muito rápido o Vedito, né Belezinha top, mano Gostei, 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 gostei Meus parabéns aí ao MH Meus parabéns a todos os envolvidos Ficou muito da hora Então, novamente eu pergunto É, o Vedito é mais o Vedito, né Ele é mais o Vedita no controle Do que o Gojeta Seria o Goku no controle Seria mais ou menos isso Porque eu sei que eles tem essas duas fusões É uma pelo brinco e uma outra fusão, né Eu lembro que a gente reagiu a um outro vídeo Que falava, acho que é do Gojeta Eu acho que a gente já reagiu no do Vedito também Se eu não estiver muito doido E eu acho que alguém me explicou Comentou algo relacionado a isso Então eu não lembro, sinceramente Então eu acho que seria isso, né E parece ser, tipo, indestrutível Basicamente nessa fusão dos dois E pessoal, eu peço pra vocês comentarem aqui embaixo Também sugestões de vídeos, de canais, de reacts O que vocês querem que eu traga pra reagir aqui pra vocês Eu sempre tô lendo o que vocês me pedem Sempre tento fazer um filtrozinho No melhor tempo hábil possível De acordo com a minha disponibilidade Eu tento trazer aqui no canal Eu vou ficando por aqui E a gente se vê no próximo vídeo Até